Depois da Tina Turner com a Berê Conceição, da companhia Lancelotti Cabaré Sobre Rodas, bicampeão mundial do tal do Street Freestyle, que é na verdade o futebol de estilo livre, é de habilidade pura, campeão brasileiro 2014, 17 e 19, é hora do Ricardinho Belém do Pará! Quem inventou esse futebol que mostra habilidade, que mostra toda a criatividade? Bem, o futebol freestyle nasceu daquelas brincadeiras que o Ronaldinho fazia em campo, com o Robinho e o Cristiano Ronaldo, mas quem denominou mesmo freestyle foi um holandês lá em 2005, 2006. Você já viajou a quantos países para fazer exibições e campeonatos? Uns 17. Ô louco meu, então preste atenção no talento do Ricardinho Freestyle! A partir de agora, valendo! Single! Gucati! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A estrela já tá brilhando, ô louco. Brincadeira. O Marcos Pasquim, que é do futebol de praia, conhece isso. Brincadeira, né? Olha, eu não gosto de me gabar, mas eu não conheço isso aí, não. Eu não sei jogar futebol. O negócio era vôlei, eu gostava de jogar vôlei. Mas acho isso muito, muito, muito difícil, cara. Parabéns. Eu acho, nossa senhora. Eu vou te falar, eu não consigo nem nada, nada. Arrebenta, nada. Você vê como é que é? O homem, às vezes, com duas bolas se atrapalha, ele com as três, ele faz a loucura. Não é, exatamente. Impressionante, né? Tudo que ele quer e ele não desgruda. Pois é, isso aí. Eu vou ficar quieto. Tá vendo? Elga, você já viu de tudo aqui, já participou de tudo quando for competição nessa história. Ricardinho, Ricardinho, além de toda habilidade, você que monta suas coreografias? É legal. Além de toda criatividade, né? A habilidade e criatividade para montar as coreografias, para fazer isso que ele faz, tem que ter um poder de concentração muito grande, né? Porque, realmente, qualquer distração, você derruba essa bola. E essa última acropacia que você fez foi de arrepiar, como diz o Marquinhos, viu? Parabéns.